Eu posso lhe contar tudo, tudo, mas não agora. Primeiro o aprendiz vive, depois escreve o seu próprio livro e por último adquire o dom da magia. No primeiro encontro o homem só pensa em sexo, até o décimo encontro ele vai continuar só pensando em sexo, mas aí ele vai querer sexo com você.